Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Lia, capítulo 005, segunda-feira, 02 de julho, Labão diz que Jacó aceitou o trato. Ele avisa que Raquel poderá se tornar sua esposa depois que o rapaz cumprir uma lua com Lia. Zilpa ajuda Lia nos afazeres. Jacó diz ter olhos apenas para Raquel. Labão humilha Laila. Lia prepara a tenda para receber Jacó. Raquel demonstra ciúmes. Jacó trata Lia com frieza e rejeita o jantar. Eliab e Ananias roubam a comida preparada por ela. Lia se queixa da noite com Jacó e Zilpa diz que ela precisa se arrumar mais. Jacó fala mal de Lia para Raquel. Laila agradece pela comida trazida pelos filhos. Lia vê Jacó tratando a irmã com carinho e fica triste. Zilpa ajuda Lia a se vestir melhor. Jacó chega em casa e percebe que a esposa está mais bonita. Raquel despreza a ser vabila. Jacó se deita com Lia de maneira fria. Raquel fica agoniada ao saber que sua irmã está passando a noite com seu amado. Lia se decepciona com a frieza de Jacó. Zilpa tenta apoiá-la. Na frente de Jacó, Raquel age com falsidade e trata Bila com carinho e respeito. Jacó cai na conversa de Raquel e destrata Lia. Os dias se passam e Labão permite que Jacó e Raquel consumem o casamento. Lia sofre ao ver o homem amado com sua irmã. Alguns dias se passam e Lia anuncia que está grávida. Jacó fica satisfeito e Raquel sente ódio. Os dias passam e Jacó cuida de Lia. Raquel implica com a irmã. Lia se mostra confiante. Chega a hora do parto e nasce Rubem, o primeiro filho de Jacó e Lia. Os anos se passam e Jacó continua apaixonado por Raquel. Lia dá a luz a Simeão, seu segundo filho. Os anos se passam e nasce Levi. Raquel sente ciúmes do marido com as crianças de Lia e eles discutem. Jacó começa a observar Lia com admiração e eles se beijam. Lia, capítulo 006, terça-feira, 03 de julho, Raquel tem uma crise de ciúmes. Lia resolve mudar depois de ter Judá, seu quarto filho. Zilpa elogia a beleza da amiga. Raquel se ilude com falsos deuses. Lia ajuda a Laila lidar com as adversidades. Eliabe pede para Lia ajudar a Ananias. Bila é humilhada por Raquel e rouba uma de suas joias. Lia ajuda Ananias a se recuperar do mal-estar. Saulo nota mudança no comportamento de Lia. Jacó tenta animar Raquel, que sofre por não ter tido filhos ainda. Lia desabafa com Zilpa e diz que ainda não tem o amor de Jacó. Raquel pede para o marido engravidar a serva Bila para que ela possa lhe dar filhos em seu lugar. Lia fica indignada. Jacó se deita com Bila. Os anos passam e ele tem dois filhos com a serva, Dan e Naftali. Lia diz que Jacó precisa ter muitos filhos para cumprir o plano de Deus. Ela então sugere que Zilpa tenha filhos com Jacó. Lia convence Zilpa e a serva tem Gades e Azer. Raquel faz uma proposta permitindo que Lia se deite com Jacó. Raquel se irrita por não conseguir engravidar. Os anos se passam e nascem Isaacar e Zebulun. Jacó sugere que Raquel peça a Deus para frutificar seu ventre. Ela pede para Lia falar sobre o Senhor. Lia diz estar grávida novamente e logo em seguida descobre que Raquel também está esperando um filho. Elas dão a notícia juntas para Jacó, que fica radiante. Os meses passam e Raquel entra em trabalho de parto. Jacó aguarda ansioso. Zilpa, Lia e Bila ajudam no parto. Nasce o pequeno José. Jacó fica encantado. Lia começa a sentir as dores do parto. Jacó não sai do lado de Raquel. Lia dá a luz a Diná. Jacó diz que Raquel está sem leite e Lia se oferece para amamentar o sobrinho. No ponto, enquanto contava a história de seu passado, Lia passa mal e Diná se desespera. Lia, capítulo 007, quarta-feira, 04 de julho, Lia se recupera e volta para casa com a filha Diná. Ela volta a falar do passado e relembra de quando amamentou José, filho de Raquel. Lia diz que dará mais valor ao Senhor. Saúl tenta alertar Jacó sobre o valor de Lia. Ela conversa com Zilpa e diz que precisa se valorizar mais. Os filhos de Jacó sentem ciúmes de José. Jacó se lembra de quando enganou seu pai Isaac dizendo ser o irmão Esau. Jacó diz estar cansado de servir Labão e avisa que deixará Aram com sua família. Saúl aconselha Jacó a falar com Lia. Diná cuida dos irmãos. Lia aconselha Jacó a seguir a vontade de Deus. Diná brinca com o irmão José. Lia pede para Raquel parar de cultuar falsos deuses. Jacó avisa Labão que quer partir. José e Diná brincam inocentes. Labão pede para Raquel convencer Jacó a mudar de ideia. Raquel dispensa a ajuda de Bila. José se queixa da implicância dos irmãos. Jacó se lembra do passado. Lia ora a Deus. Jacó procura Labão e faz uma proposta para permanecer em Aram. O pai de Lia finge aceitar e trama um plano com os filhos. Zilpa estranha ao ver Eliabe e Ananias perto dos bichos. Jacó nota que seus animais foram roubados e percebe que foi enganado novamente por Labão. Lia diz que seu pai foi desleal. Jacó briga com Raquel ao saber que ela está adorando falsos deuses. Lia e os filhos estranham o comportamento de Jacó. Ele coloca varas próximas ao rebanho de cabras. No dia seguinte, milagrosamente, filhotes das cabras de Jacó começam a nascer. Os anos se passam e Jacó então prospera. Decidido, ele avisa as esposas e filhos que partirão para Canaã. Lia, capítulo 008, quinta-feira, 05 de julho. Jacó conta com a ajuda dos filhos e esposas para arrumarem todas as coisas. Saúl se recusa a partir com Jacó e se despede do amigo. Zilpa ajuda Lia na arrumação. Raquel rouba um dos ídolos de Labão. Laila trata Lia com carinho. Jacó e os seus partem rumo a Canaã. Durante o caminho, Jacó é avisado sobre a aproximação de Labão e seus homens. Raquel esconde a estatueta que roubou do pai. Levi e Simeão tratam de Ná com grosseria. Labão questiona Jacó e o surpreende ao falar que lhe roubaram um de seus ídolos. Raquel fica assustada. Jacó manda Labão vasculhar todo o acampamento. Raquel tenta esconder a estatueta. Lia se preocupa com a irmã. Labão questiona Raquel, que mente. Lia, capítulo 009, sexta-feira, 06 de julho. Jacó se queixa com o sogro por tudo passou. Labão propõe uma nova aliança e Simeão tenta alertar o pai. Labão se entende com o genro e volta para Arã. Jacó encontra dois anjos de Deus. Ele manda uma mensagem tentando se encontrar com seu irmão, Esau. Jacó se lembra de quando foi ameaçado pelo próprio irmão no passado e tenta proteger os familiares. Jacó tem um embate com Deus e recebe o nome de Israel. Jacó conta que se passou pelo irmão gêmeo e enganou o próprio pai no passado. José reencontra Esau e percebe que foi perdoado. Raquel estranha o comportamento do marido. Jacó trata Lia com carinho. O tempo passa e eles chegam em Canaã, nas terras do rei Amor. Olha o cotidão e voltia do muito graça. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto